O Superior Tribunal de Justiça divulgou as estatísticas processuais da Corte na sessão de encerramento do primeiro semestre judiciário de 2023. Foram 221.185 processos julgados no STJ entre 1º de janeiro e 28 de junho. Esse número sobe para 306.213 ao incluir os julgamentos dos chamados recursos internos, que são os agravos internos, regimentais e embargos de declaração. Em seis meses, mais de 206.000 processos foram baixados aos tribunais de origem. Só na presidência do tribunal houve 109.228 decisões e despachos. Ao apresentar o balanço do semestre em sessão na Corte Especial, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, elogiou o desempenho dos magistrados e de toda a equipe do tribunal. Mesmo diante dos bons resultados, a presidente da Corte mostrou preocupação com a crescente demanda processual. Segundo a ministra, somente no primeiro semestre de 2023 foram recebidos 10% de processos a mais do que no mesmo período do ano passado. Estamos nitidamente caminhando para atingir uma demanda recorde em 2023, estimada em torno de 450 mil processos. Eu receio que este volume crescente de processos que recebemos, em um futuro breve, possa prejudicar a qualidade do trabalho prestado neste tribunal. A ministra destacou que, nos últimos anos, o STJ vem investindo na ampliação da própria capacidade produtiva. Segundo a ministra, a alternativa mais plausível para continuar avançando é a regulamentação e a implementação do filtro de relevância para admissibilidade de recursos especiais, medida que entrou em vigor por meio da promulgação de emenda constitucional no ano passado. Trata-se de preservar a função princípua desta Corte, que é a de estabelecer precedentes em matéria infraconstitucional federal. Dessa forma, nós precisamos urgentemente avançar neste tema que nos é tão caro. E, para dar efetividade a este novo regramento, eu conto não só com a colaboração de todos os colegas, mas também com o debate que deve ser feito em torno deste tema, junto à OAB e junto ao Poder Legislativo. Agora, em julho, as decisões da presidência do STJ vão continuar a ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico. Mas os prazos processuais estarão suspensos durante todo o mês, até a retomada do ano judiciário no Tribunal, em 1º de agosto.